Bota em mim, bota em mim, seu arrombado, bota em mim, bota em mim. Isso é o que? Isso é arrombado, rapaz. Eu sou um pão monário. Não é? Eu cheiro pão não, tio. Cheiro pra matar, tio. Se eu peço o que? Gosto de matar você porque eu gosto. Pão no gol do caralho, PM arrombado. Arrombado do caralho. Arrombado do caralho. Isso é o que? Isso é arrombado. Isso é o que? Militar. Bota o cu, rapaz. Bota o cu arrombado. Tô franca todo do caralho. Você me responde o que? Ele quebrando, viatura. Filma aí, ele quebrando. Filma aí. É pra mostrar o juiz. Filma aí, filma aí. Muitinho juiz. Tô arrombado do caralho. Pão arrombado. Franca todo, urubu. Misericórdia. Eu vou lhe matar, tio. Vou lhe matar, vou matar vocês. Eu vou matar sua filha, tio. Não bosta de mim. Não bosta de mim pra você ver se eu não me matar você e sua filha. Vou matar você e sua filha. Eu vou matar sua mulher. Tá arrombado. Vou matar você. Eu vou matar qualquer um que eu quero. Não bosta qualquer um que eu quero. Pão no cu. Arrombado. Fuleragem. Bota... Bota anteminha que você pode. Bora, seu bucita. Seu bucita. Seu bucita. Basta. Que que você é? Pão no cu. Pão no cu do caralho. Arrombado. Pão no cu do caralho. Pão no cu do caralho. Arrombado. Eu vou matar você e sua filha. Ele é tio. Não bota você e sua filha. Você só pede raça. Arrombado. Fuleragem. 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 Audência de custódia. Fuleragem. Fuleragem. Cê quer comer de vocês. Cê quer. Tem um pão no cu rapaz. Tem um pão no cu. Tem um pão no cu. Seu pão na você. Putão arrombado o caralho. Fuleragem. 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 Fuleragem.